Hoje a reunião teve como objetivo mostrar a simulação dos votos e dos relatórios que nós temos. Este relatório da quantidade de votantes que vão sair dia a dia das eleições, na segunda, na terça, e depois o resultado final na quarta-feira, assim como os relatórios de auditoria, quem entra no sistema, quem mexe, que fica todo registradinho. A ideia é permitir que as chapas tirem suas conclusões da transparência do processo eleitoral. Nós temos o direito de exercer esse direito do voto, e para isso nós precisamos zelar para que o voto seja uma coisa segura, e as chapas precisam estar seguras disso.